Gente, começando mais um vídeo O que eu quero dar as coisas para gravar Cidade de Jasmine e Aladim Androbot, nós conseguimos! Dores, eu pergunto como Aladim e Jasmine estão fazendo Hey, talvez Riku está com eles Sim, eu sou o rei Keep dreaming, you two Come on, Donald, you were thinking the same thing No, I wasn't Uh-oh, it's a, um, it's a yaddle Wait, you got me all wrong No, I mean, it's not the old me I turned over a new pedda I'm legit, no more scams Promise Bet that's your new scams You gotta believe me Slough on, let's go I was stuck inside that lamp with Jafar, remember? When I finally escaped Then some things happened So, free as a bird, huh? Have fun! Gorsfillers, he looks pretty sad I want to apologize to Aladim and Jasmine Could you guys maybe put in a good word for me? Sure We can do that, can't we? Watch out! Make sure you don't have a good word for me I'll be fine É quebra! 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 Muito bom! Onde estão todos eles? Onde estão eles? A ver! Ah! 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 Isso aí! Ah! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Goofy! Vámonos! Nunca tive a chance de te agradecer por antes. Você ajudou Aladdin a derrotar esse maldito Jafar e salvar Agrabah. Tudo em um dia. Mas, ah, parece que os Heartless estão no fim de novo. Tem alguma forma que podemos ajudá-lo? Acho que estamos bem agora. E você sempre tem Aladdin. Ele ainda não está em si mesmo. É isso porque é o Heartless? Não sei. Normalmente ele é o mesmo alegre de Aladdin. Mas, às vezes, ele parece só triste. Ele sai da palestra e vai por ele todo o tempo. Eu lhe pedi, mas ele diz que nada está errado. Ele vai de novo hoje. O que se ele não volta esta vez? Ei! Talvez ele tenha uma filha segreda. Eu sei. Eu vou descobrir quem ela é. Iago! Rápido, Sora! Vá-lo! E todos os guardados e todos no palestra. É isso. Iago não... Ah... Nice move. Maybe it's something you said. Maybe it's something you said. Gee, maybe we should go talk to Aladdin. He's gotta be somewhere in town, right? Good idea. I wonder what he's been doing. Vamos procurar a latinha agora. Stop this! I can't wait, ma'am. Hi, Sora! Come back here! If you can't control that furball, put a leash on him. Look, I'm sorry. You should be ashamed of yourself, Abu. Uh... No hard feelings? Hmph! Abu? Hey, guys. Sorry about earlier. I was kinda in a hurry. What happened? You know, Abu. He couldn't keep his paws off that lamp. Yup... . Nothing... He supposed to be looking for it. Mmm! No talking your way out of this one. Hahahahaha! No talking your way out of this one. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá com aquele cara Vamos lá Tô aqui pra fazer o momento. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1. A CIDADE NO BRASIL Ok. Obrigado.